Os guris querem judiar o capiroto! Então vamos dar uma subida com a Sred Mil O Alex, que que é isso? Vou tomar couro da Z900 de novo Vamos nós! A Sred Mil A Sred Mil A Sred Mil A Sred Mil O H que eu não sei fazer curva com esse trem, parece que eu embarquei em uma Jamanta Olha! Apera por mim e me toca! Eu vou dar um coro na G207, ha, ha, eu capirude A minha coluna Para nem enxergar direito, o cara enxerga Dois dedos no chão Sai daí, João Não atrapalha o cabirudo, cabirudo com a Dijamante É de mil Ah, bagulho é insano Ah, mas nem enxerga no café, o cara enxerga Ah, mas nem enxerga no café Ah, mas nem enxerga no café Ah, mas nem enxerga no café Só esses doidos mesmo faziam andar numa modéstia Pô, é louco Isso aqui não é pra mim, rapaz O negócio é naked E tem uma força também que tá louco Não faço nem questão de querer encostar joelho com um trem desse tamanho Ah, não tá acostumado, não tá acostumado Ai, a canseira que eu tô, rapaz Agora eu já subi dez vezes a rota Cidadu Isso aí Isso aí Professor Professor, ele tá de língua de foda Cara, volta, acabou Acabou, acabou Descobriram meu segredo Cara, volta, acabou Que segredinho, né Até o João chegou na frente Até o João Até o João se aproveitou É tri, mas não é bom, não Eu tô doendo Ai, meu bebê, volta pra cá Morta, morta, amore Dois dedinhos no João Ai, parece que eu tava a três metros Não, e daí me faltou a mão A mão aqui, eu já tava pegando aqui, ó Eu já tava pegando a mão aqui nesse troço Cadê o resto, não tem Ah, 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 ah